Ué, bigode? O que que tá acontecendo, cara? Por que que cês tá tremendo com esse stick? É, galera, porque chegou a hora de eu apresentar pra vocês o golpe que tem nome de doença no beattennis. É o forehand anomalo! É, não sei qual professor marqueteiro criou um nome tão ruim assim, mas anomalia, pra quem não conhece, é ir pesquisar no dicionário, que significa... O que significa anomalia? Bigode! É, anomalia, além de sim. Eu sou um exemplo de anomalia aqui em pessoa, mas anomalia é um termométrico, que significa alguma diferença, alguma doença. Então eu não sei o que que inventaram esse nome, mas cada um com seu marketing. Mas na aula de hoje, galera, eu vou explicar o que é o forehand anomalo no beattennis. Vou mostrar que tem um nome feio, mas é um golpe muito legal pra usar, um golpe mais avançado, que vai ajudar a melhorar o jogo de vocês. Bora lá? Fala, queridos discípulos, tudo bem? Aqui é o Guru Bigode, bem-vindos ao canal TBT, tudo sobre beattennis aí. Um grande beijo desde geral aos bigodeiros, bigodeiros, bigodinhos queridos do meu coração. Obrigado por estarem sempre me acompanhando. E nessa aula, vamos analisar um golpe mais avançado, muito interessante, que é o forehand anomalo. É, o bigode não é tão bom ator assim, mas é mais pra vocês gravarem, sempre misturando didático humor, com todo respeito. Não quero desrespeitar nenhuma doença aqui, nenhuma anomalia. Mas o que é o forehand anomalo, galera? Tem esse nome aí, que não sei de onde criaram, mas anômalo, acho que nesse termo de quem criou, ele queria dizer que é um forehand diferente, não necessariamente um forehand doente. Podia ter me dado um nome melhor, mas pra que serve o forehand anomalo? É quando as bolas vêm flutuando no nosso backhand, ou seja, no lado esquerdo dos destros e no lado direito dos canhotes, e a gente quer fugir do back e atacar com o lado da frente da mão, ou seja, com o lado do nosso forehand. É sempre bom lembrar, discípulos, que fore no forehand não é o fore de número 4, tem até a escrita diferente, é F-O-R-E. Então é o mesmo fore, quando vocês clicam, estão vendo Netflix ou outro streaming aí, e querem avançar, ou quando vocês também estão vendo minha voz tranquila e querem avançar mais, em inglês chama forward, aquele botão que tem no controle remoto. Então esse F-O-R significa pra frente, no inglês. Então é o mesmo F-O-R do forehand, que significa frente. Então o que significa forehand? Significa frente da mão. Então galera, o forehand anômalo, é sempre quando vocês atacam com o lado da frente da mão, mas a bola tá do lado do backhand. Talvez por isso que tem o chamado de anômalo, que é um forehand diferente, como se fosse um forehand inverso. É aquele famoso forehand, que muitos professores, pastores de igreja, espero que o seu professor não seja assim, mas muitos professores, pastores, demonizam aí. Ficam falando que quando a bola tá do lado do back, a gente tem que virar pro lado de trás da mão. Então galera, começa a reparar no nível profissional e avançado, como os atletas estão cada vez mais batendo com o lado da frente da mão, todas essas bolas que flutuam do lado do backhand. Por quê? De acordo com um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa mais famoso do Beach Tennis, também conhecido como Delta Bigode, a maioria dos jogadores costumam ter mais firmeza do lado da frente da mão aqui, do lado da frente do corpo. E isso não vale só pro Beach Tennis. Quem aqui já fez braço de ferro na vida? Vocês vão ver aqui, todos os braços de ferro a gente costuma executar com o lado da frente da mão. Nunca vi ninguém fazer com o lado de trás. Eu ainda não conhecia essa anomalia. Na musculação também. A maioria dos exercícios, a gente puxa o ferro com o lado da frente da mão, porque a gente costuma ter mais força e firmeza. E além de ter mais firmeza do lado da frente do forehand, a gente também costuma ter mais noção espacial. A gente consegue enxergar melhor a bola e se posicionar melhor aqui do lado da frente do que do lado de trás. Então, essa potência e noção espacial aliadas sempre vão ajudar a executar melhores ataques. Então, é por isso que os profissionais, os avançados, costumam atacar mais com o lado da frente do que com o lado de trás. Porque sabem que vão conseguir melhores ataques. Eu comparo com o futebol também. Imagina que você é um atacante destro, a bola tá no seu pé esquerdo. Então, você acha que você vai ter mais chance de fazer o gol. Se você chutar com o seu pé esquerdo, ou sempre que você tiver tempo, você tentar trazer a bola pro pé direito e chutar com o pé direito. Então, você vai ter mais chance de fazer o gol chutando com o pé que você chuta melhor. Então, só deixem pra chutar com o outro pé, quando não der tempo de cortar e trazer a bola pro seu pé bom. Mas, várias vezes dá tempo. É igual no beat tênis. Várias vezes dá tempo de fugir do backhand e entrar com o lado da frente da mão. Mas, o nosso cérebro espertinho quer sempre economizar energia pra gente. E a gente entra naquela lei da preguiça lá. E, em vez de dar um passo a mais pra fugir do backhand, ficar aqui confortável virando pro lado de trás da mão. Daí, a gente perde várias oportunidades boas pra fugir e atacar. E lembre-se, quanto mais avançado for o jogo, galera, menos seus adversários vão flutuar a bola. Então, qualquer flutuação, você já tem que aproveitar essa oportunidade. Porque não vão ter tantas oportunidades no jogo. E também, os mais avançados conseguem direcionar melhor a bola. E sabem que a gente costuma ter mais dificuldade no backhand. Então, costumam direcionar mais as bolas no nosso backhand. Então, se você não souber fugir e trazer o jogo pro seu forehand, você vai ficar o jogo inteiro acuado aqui, batendo de backhand. É você que tem que ter essa personalidade de conseguir fugir rápido e entrar nas bolas com o lado da frente da mão. E é pra isso que serve o forehand anômalo que a gente vai analisar aqui. Então, galera, vamos estudar a biomecânica dele, como a gente faz em todos os outros assuntos. Então, seguindo a minha metodologia de ensino, de dividir o golpe em quatro estágios, igual a ciência faz, dividindo em partes menores, pra gente conseguir se aprofundar melhor em cada um. Então, pra quem já me conhece de outros vídeos, eu gosto de analisar os quatro estágios de acordo com a cronologia deles. Então, o primeiro estágio é a posição inicial, que é como a gente espera com o corpo e a raquete, como a gente tá posicionado. O segundo estágio é a preparação, que é tudo que a gente faz com o corpo e com a raquete antes de encostar na bola. O terceiro estágio é aquele favorito dos fotógrafos, é o momento que a gente tá encostando a bola na raquete, é o ponto de contato. E o último estágio, muitos não conhecem, mas é muito importante. As pessoas podem ter feito tudo certo nos estágios anteriores e cagar o golpe no último estágio, que é o da terminação. O que é a terminação? É tudo que a gente faz com a raquete com o corpo depois de encostar na bolinha. A gente vai analisar um por um o que fazer no forehand anoma. Começando então com a posição inicial. É muito importante, galera, evitar estar posicionado na posição estática aqui. Por quê? Quando a gente fica na posição estática, como o próprio nome diz, estático, tem a mesma raiz da palavra de estacionado, de estátua, de estabilidade. Então a única vantagem de estar na posição estática, de frente para a quadra, com os pés paralelos agachados, é que você ganha mais estabilidade. Quando você precisa ter mais estabilidade no beat tênis? Quando você está defendendo bolas fortes, que daí você precisa estar com o corpo mais sustentado. Mas lembra que o forehand anômalo é outra situação. São bolas que o adversário flutua para você e você tem que antecipar rápido para pegar aqui em cima do ombro. Por quê? É muito importante que você consiga pegar em cima da altura da rede. Se você atrasa o golpe e pega embaixo da altura da rede, você vai ter que levantar a bola e daí fica mais difícil de carregar ela com o lado da frente da mão. Por isso que geralmente as defesas aqui embaixo a gente faz mais com o lado de trás da mão, o arco inferior. A gente tem mais ângulo aqui para levantar com o lado de trás. E as defesas aqui, o arco superior, a gente faz mais com o lado da frente. Justamente porque a gente tem um ângulo melhor aqui para conseguir empurrar a bola reta com o lado da frente. Então é muito importante não deixar a bola cair. Lembrem que um dos nossos maiores adversários do jogo, além da gente mesmo, é a gravidade. A gente está sempre lutando contra ela, que a bola está sempre caindo rapidamente. Então, quanto mais a gente ganhar tempo e antecipar seus gols e pegá-la mais na frente e no alto, melhor. Como que a gente ganha mais tempo? Justamente na posição dinâmica. Ela não tem esse nome por acaso. Ela ajuda a te dar mais gina mesmo e a se movimentar melhor no jogo. Como que é a posição dinâmica, para quem não conhece? É o corpo lateralizado e virado sempre para o forehand. Ou seja, para o lado direito dos destros e para o lado esquerdo dos canhotes. Porque com isso, você sempre consegue antecipar e recuar mais rapidamente. Você faz essa movimentação vertical mais rápida nos jogos. Reparem que em outros esportes também que você precisa de estar alerta e dinâmico, os atletas ficam mais na posição dinâmica. Exemplo, são esportes de luta, como boxe, esgrima. A galera fica mais de lado justamente para avançar e recuar mais rapidamente. A posição dinâmica sempre deixa a gente mais alerta. Enquanto a estática deixa a gente mais na ilerce, a gente é mais estacionada aqui. A gente tem que lutar contra esse vício que a maioria tem e ficar na posição estática durante o jogo. A gente tem esse vício. Porque desde a nossa infância, a gente foi educado pelos nossos pais e professores a ficar de frente um para o outro. Na mesa de refeição, na mesa da escola. Porque você já via que você era um guru igual eu e o iluminado e você já queria treinar a posição dinâmica. Sempre que você virava de lado a cadeira, você tomava o busto aberto. Então você foi acostumado a ficar de frente um para o outro na educação. Então quando você vira de lado na quadra, muitas vezes você se sente desconfortável. Você não está acostumado a ficar de lado na vida. A gente tem que tirar esse vício da estática e começar a se acostumar mais com a dinâmica. E esse vício é maior ainda quando a bola vem no nosso backhand. Muitos não se sentem à vontade tendo virado para o forehand. Porque se sentem com as costas para o jogo. Especialmente o desco quando está jogando do lado direito da quadra. Daí que eu ensino também a posição semidinâmica. O que é a posição semidinâmica? Como o próprio nome diz, é aquela posição que você não está nem totalmente na estática, de frente, e nem totalmente na dinâmica de lado. Mas você está mais ou menos 45 graus aqui na diagonal. E daí você já está com o corpo um pouco lateralizado para se movimentar mais rapidamente. Mas você também está enxergando melhor a quadra inteira. Então você não está tão de costas para o jogo. Então geralmente quem tem mais dificuldade de se acostumar com a dinâmica eu trabalho também a semidinâmica para fazer uma boa transição. Especialmente para os destes que jogam do lado direito da quadra. Para eles não se sentirem tão de costas para o jogo. E eu mostro também que mesmo na posição dinâmica a gente chega melhor, antecipa melhor aqui as boas no backhand do que quando você está na posição estática. Porque na dinâmica, mesmo saindo mais de trás com a perna cruzada, você já ganha mais impulsão e você já está com o corpo mais alerta e dinâmico. do que na estática que você está mais na inércia aqui. E nos dois você vai ter que dar um passo só. Então a diferença é que esse um passo vai ser mais rápido e alerta na dinâmica. Então tentem ficar mais na posição dinâmica. Agora o que é importante também na posição inicial, além da posição dinâmica ou da semidinâmica, é a gente já está segurando com a raquete em pé. Então sempre lembrar das duas mãos na raquete, da mão de apoio aqui apoiada no coração da raquete para deixar ela em pé. Para quem tiver dúvidas, eu já fiz alguns vídeos explicando como segurar melhor com a mão de apoio. lembrem que ela que é o Viagra do Beach Tennis, que não deixa a raquete ficar broxando. E a gente tem que ganhar tempo. A gente não pode estar com a raquete deitada, senão vocês vão perder tempo para levantar e a bola já foi. Então é muito importante a gente economizar tempo. Quanto mais avançado o jogo, mais rápido ele fica. Ela está sempre apontada para o céu. Evitem só de deixar ela na frente do olho, senão vai atrapalhar a visão de vocês e vai cansar também mais o braço. Ela pode estar aqui até na linha do nariz, mas vocês têm que estar com a visão desobstruída, enxergando todo o jogo por cima. E, principalmente também na posição inicial, galera, é estar com os cotovelos esticados aqui na frente. Evitar o vício do dinossauro T-rex aqui com o cotovelo encolhido. A gente tem esse vício porque é mais confortável também ficar com o cotovelo aqui apoiado na cintura. Cansa menos o braço. Como todos os vícios que a gente tem na vida, são coisas que são mais fáceis de fazer. A gente tem que lutar contra o nosso cérebro para esticar mais o braço. Por quê? Quanto mais esticado tiver esperando aqui, mais na frente você já vai pegar a bola e com isso vai pegar mais no alto. Então, todas essas coisas da posição inicial vão te ajudar no estágio seguinte que é a preparação do golpe. Eu costumo brincar que todos esses estágios eles estão interligados. Então, não adianta fazer bem um estágio e fazer mal outro estágio. É igual uma esteira de produção numa indústria. Você vai conseguir produzir um bom produto final se todas as etapas forem bem-sucedidas. E uma etapa vai ajudar a outra. Então, galera, já está esperando na posição dinâmica. Com a raquete apontada para o céu aqui, o cotovelo esticado lá na frente com as duas mãos, vai te ajudar a fazer uma preparação do golpe melhor. E aí a gente entra no estágio da preparação. O que é importante na preparação, galera? É não esperar a bola chegar até vocês. Então, vocês anteciparem a bola. Vou pegá-la mais na frente e no alto. E como vocês antecipam ela? Geralmente é melhor com a perna cruzada na frente. Ou seja, com a perna direita dos destros e com a perna esquerda dos canhotos. O que é com a perna cruzada, galera? Porque é igual a gente faz no backhand também. A gente precisa ter mais equilíbrio aqui do lado de trás do corpo. Então, quando a gente entra com a perna cruzada, vocês ficam mais virados para a bola, com o centro de gravidade mais apoiado e estabilizado. Toda essa região aqui do abdômen, do quadril, vão te dar mais apoio até para transferir melhor o peso do corpo na bola e não sobrecarregar só o braço. Quando a gente não entra com a perna cruzada, entra com a outra perna, muitas vezes a gente bate desequilibrado com o corpo caindo para trás. A gente está usando só o braço. Então, sempre que der para entrar com a perna cruzada aqui nessas bolas, melhor. O que é importante também da preparação? É a gente seguir sempre os dois indicadores que eu trabalho com os alunos para você saber se a sua preparação está curta ou se você está ganhando tempo. Não adianta só falar preparação curta porque o curto para um pode ser diferente do curto para o outro. É sempre importante trabalhar com métricas e com indicadores socioeconômicos como o bom professor Faria Laiber que eu sou. Então, qual que é o primeiro indicador para quem ainda não assistiu os outros vídeos? É o cotovelo de vocês que está sempre esticado na frente da linha da cintura. Nunca encolheu o cotovelo. Por isso que a gente conversou do dinossauro T-rex. Não pode estar segurando a raquete com o bracinho encolhido aqui igual ao dinossauro T-rex. A gente tem que lembrar que a gente já evoluiu dessa espécie e já está sempre com o braço mais esticado aqui. Por mais que não seja tão confortável. E qual que é o segundo indicador? É a raquete estar sempre no campo de visão de vocês. Quanto menos vocês levaram ela para trás e perderam ela de vista, melhor. Lembrem, o que adianta comprar uma raquete cara e linda da Zeke e não ficarem admirando ela no jogo? Ainda mais com essa arte do Romero Brito. Então aqui a gente faz merchan didáticos. Então galera, sempre cotovelo na frente e raquete no campo de visão que vão te ajudar a fazer uma preparação curta e pegar a bola mais na frente e no alto. E daí então, fazendo essa preparação curta antecipando com o corpo e fazendo um movimento curto com a raquete a gente entra no próximo estágio que é o ponto de contato. O que é o ponto de contato então? Igual a gente conversou é o momento que a gente encosta a raquete na bola. É muito importante galera que o ponto de contato seja aqui na frente da cintura e em cima do ombro. Por quê? Porque como a gente está fugindo a gente só vai conseguir atacar bem se a gente pegar a bola em cima da linha da rede. Se a gente deixar ela cair embaixo na altura da rede vai ficar mais difícil de carregar ela. Por isso que é importante ter feito tudo bem sucedido nas etapas anteriores tanto na posição inicial quanto na preparação. Porque são elas que vão te ajudar a ganhar tempo para fazer esse ponto de contato aqui mais na frente e no alto. E daí galera tentar trazer junto a mão de apoio não deixem a mão para baixo como se fossem monohands. Lembrem que vocês têm duas mãos justamente para te dar mais equilíbrio e para apontar melhor para a bola como se fosse pegar a bola aqui com a mão de apoio ou seja, com a mão esquerda dos destes e a mão direita dos canhotes para com isso vocês apontarem melhor e terem mais precisão em pontaria, no ponto de contato. O melhor ponto de contato é o ponto doce da raquete essa expressão vem do tênis o sweet spot que costuma ser aqui mais na parte de cima da raquete no meio. Então é muito importante a gente chegar próximo da bola não ficar longe dela para a gente não pegar na superfície da raquete e ela não perder a potência precisão e a direção. Ela sempre vai ter mais potência precisão e a direção quando a gente pega na veia aqui bem na parte de cima do meio da raquete aqui no miolo. E aí a gente chega no último estágio do golpe que é a terminação. Então galera muitos acham que o golpe acaba quando a gente encosta na bola mas é muito importante a terminação igual eu conversei no começo do vídeo não adianta ter feito tudo certo até aqui que dá para você errar ainda na terminação. Como que muitos erram na terminação? A gente costuma ser brasileiro emocionado é uma cultura que eu amo mas também tem um lado ruim que a gente é muito ansioso a gente não pode ir uma bola alta no jogo que a mão começa a tremer ainda mais quando a gente fala de um golpe que é anômalo aqui e daí vocês já querem fechar rápido para baixo ainda mais se vocês forem macho alfa e ter o top igual eu vocês querem mostrar para as fêmeas que vocês são bons pra caramba e querem achar petróleo na quadra e daí acabam dando a maioria dos pontos de graça porque muitas vezes vocês estão longe da rede e a rede é alta no beat tênis tem 1,70 até 1,80 no profissional masculino então muitas vezes essas bolas vocês não estão pegando lá no alto para cravar são ataques que a gente dá mais reto então quando vocês querem ficar cravando para baixo a chance de ir na rede é maior então galera a terminação a gente não pode se livrar rápido da bola a gente tem que estender ela mais para frente até porque quando a gente se livra rápido muitas vezes a gente está usando só a força do braço a gente não está usando bem a potência do nosso corpo todo e daí a gente está sobrecarregando o braço não está gerando tanta potência no golpe e pode até causar mais lesão então eu tenho atletas profissionais algumas delas nem são tão fortes assim são magrinhas mas elas conseguem bater mais forte que a maioria de nós porque elas usam bem a potência do corpo inteiro delas todo o peso delas na bola é para isso que a gente estuda e analisa a biomecânica nos golpes o que é biomecânica? são estudos científicos de como usar melhor cada parte do seu corpo no golpe para não sobrecarregar só o braço então é muito importante a terminação dos golpes galera ser mais alongada para frente a gente sentir a bola mais tempo na raquete por quê? porque com isso vocês vão estar ganhando mais profundidade correndo menos risco de errar na rede e vão estar transferindo melhor o peso do corpo na bola gerando mais potência natural ao invés de sobrecarregar só o braço de vocês então galera vamos parar de fechar rápido para baixo e vamos acompanhar mais tempo para frente a terminação esse é um dos maiores segredos do Beat Tennis preparações curtas para ganhar tempo e a força está mais na terminação para frente então a força não está em preparar para trás gerar alavanca senão a gente perde tempo a força está em preparar curto mas acompanhar até o final o golpe para você justamente conseguir concluir a transferência do seu peso e usar melhor toda a potência do seu corpo nas bolas então galera esses são os principais passos para a boa execução de um forrinho de anômalo no Beat Tennis conseguir analisar com calma os quatro estágios a posição inicial preparação ponto de contato e a terminação eu expliquei com calma porque é um golpe mais avançado e só para quem ainda está na dúvida qual que é a diferença do forrinho de anômalo para o rainbow e o ventaglio que também tem esses outros golpes mais avançados todos esses golpes que eu falei servem para fugir do backhand nas bolas do torrentes e atacar a bola a diferença é que o forrinho de anômalo a gente bate chapado na bola ou seja a gente pega no meio dela a gente não coloca efeito já o rainbow e o ventaglio a gente faz um movimento de um arco por isso que eles tem esse nome que é justamente para girar a bola e gerar mais efeito top spin então galera eu vou explicar em outro vídeo também como executar o rainbow e o ventaglio como é muita informação eu vou fazer em vídeos diferentes aqui o forrinho de anômalo e o rainbow barra ventaglio mas é muito importante então conhecer a teoria porque daí vocês entendem a lógica do movimento e fica mais fácil esse é o meu objetivo sempre no canal é descomplicar o conhecimento por isso eu prefiro explicar passo a passo por mais demorado que seja eu prefiro ser mais inclusivo com todos os níveis desde quem está começando já consegue aprender e aproveitar que o YouTube a grande tecnologia aqui dá para aumentar a velocidade da minha voz se você ainda não aprendeu essa dica talvez seja a mais importante do vídeo tem lá nas ferramentas embaixo velocidade de reprodução e você pode aumentar até duas vezes olha que legal só que agora já está no fim do vídeo espero que você já tenha feito isso anteriormente mas para quem ainda não aprendeu fica para os próximos vídeos então galera mais importante do que saber a teoria também é colocá-la em prática não conhece ninguém que melhora só do sofá então eu vou deixar aqui minhas informações de contato para quem quiser agendar uma aula comigo em São Paulo então é isso galera gostaram desse vídeo não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de dar um like porque quanto mais inscritos a gente tiver mais o YouTube vai reconhecer que a gente está produzindo bons conteúdos e vai ajudar a espalhar a palavra do Guru para outros e vai ajudar a espalhar a palavra do Guru para outros irmãos e irmãs então com isso a gente vai ajudar a desenvolver mais o BitTales e eu ganhar mais dinheiro também foi importante na vida e galera também não deixem de comentar com dúvidas sugestões às vezes eu demoro um pouco na correria para responder mas tento responder sempre com calma cada um e elas me ajudam tirando de alguns haters brincadeira mas sempre são bem-vindas críticas construtivas para melhorar também e por fim não esqueçam de compartilhar também com outros discípulos e discípulos que querem aprender esses golpes mais avançados que vão ajudar no BitTales ou aprender golpes no geral só de seguir meu canal para conseguir aprender todos os golpes que existem tudo da maneira mais didática e possível tentando ajudar todo mundo é isso então obrigado para quem aguentou ouvir minha voz até aqui espero ter ajudado e até a próxima aula e aí